Salve rapaziada, tranquilidade total por aqui, uma paz terrível, desde hoje na área do seu canal, desde hoje nas importações, trazendo um vídeo novo aí cara, mais um unboxing pra vocês aí, primeiro eu vou te pedir pra se inscrever no canal cara, ajuda a gente a chegar a meta aí de 600 inscritos, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu grupo de whatsapp cara, se você quiser aprender tudo sobre importação cara, entra lá, uma mentoria gratuita cara, se você quiser saber as minhas estratégias que eu uso pra vender todos os dias e viver de importação, link do meu canal de telegram também vai estar na descrição, o instagram cara, vai estar na descrição e passando aqui pra você me seguir lá, vou começar a postar conteúdo de importação lá, sem mais delongas, que eu já falei demais, e vambora começar esse vídeo Rapaziada, eu tô aqui com 4 pacotes aqui, sendo um da Shopee e 3 do AliExpress, vocês que viram o último vídeo aí, onde eu recebi vários pacotes errados, vou falar pra você que eu sempre se paro uma verba da minha operação pra arriscar, se eu tivesse medo de risco eu não estaria empreendendo, então eu sempre procuro numa loja com uns precinhos, às vezes ela não tem avaliação, e cara, eu arrisco comprar lá, às vezes dá certo, às vezes dá errado, enfim, tô aqui cara, com a loja que eu comprei aqueles HW22, cara, comprei dois FK99 lá, provavelmente também veio errado, pra vocês saberem, cara, que dois HW22 vieram fake, uma disputa eu ganhei 75 reais, ganhei o valor parcial, e a outra eu ganhei o valor inteiro, 108 reais, e eu vendi cada aparelho daquele, como eu já vi a cada disputa, por 170 reais, ou seja, ainda consegui ter um bom lucro, tendo em vista que eu já tinha ganhado reembolso, e não precisei devolver o produto, então sem mais delonga, vou abrir esse primeiro pacote aqui, deveria ser um HW22, vamos ver o que que veio aqui rapaziada, a sua loja não tinha uma boa, ela não tinha avaliação, pra falar a verdade, eu arrisquei, ó eles declaram aqui 6.8 dólares, chegou bem rapidinho, apesar de ter sido o código SE, vou estar abrindo aqui pra vocês rapaziada, veio até bem embalado, ó, na cor vermelha, agora basta saber se, cara, se é fake, né, era pra ser um HW22 vermelho, vamos ver aqui o que que veio caixa do HW22, bem bonita, cara, primeira impressão, já vejo que veio um aparelho fake, porque é idêntico ao que eu recebi lá, provavelmente também veio no aplicativo M2OE, não é o HW22 original, mas como eu falei, eu vendi a 170 aqui na cidade, cara, esse aí, vendi rápido, porque eu queria pegar o valor do reembolso de volta, essa loja aqui, cara, os caras são tão, tão safos, que eles até apagaram, cara, o o anúncio, ó, dá pra ver aqui que, ó, o produto é fake, ó, ele vem com a roupagem aqui, né, o software do X16, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, M2OE, ou seja, não é o HW22 original, mas, cara, aparelho até bonzinho, vou falar pra vocês, eu vendi a 170 que eu queria me desfazer do aparelho rápido, já tinha ganhado a disputa, então, cara, entrou basicamente como lucro esse valor, vou vender aqui a 200 reais, sem mais delonga, vamos aí pro segundo pacote rapaziada, esse aqui deveria ser 2FK99, eu já ganhei duas disputas dessa loja, que eles me mandaram o HW22 fake, vamos ver agora, né, deixar o código pra vocês aqui, ó, eles declaram 10 dólares, abrir aqui posso dizer o que, rapaziada, vocês já viram a box do FK88, a caixa é linda, cara, pena que eu tenho quase toda certeza que não veio o produto original, mas a caixa, cara, é linda, 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 linda mesmo, ó, mesmo sendo um aparelho fake, cara, eu acho que eu vou conseguir vender ainda com certo valor agregado cara, aqui é bem parecido com a embalagem da FK88, qualidade de pulseira ó, carregador por indução mas assim, ó, olhando de primeira vez o relógio cara, eu vejo que não é o FK não sei explicar pra vocês, mas a qualidade de construção não parece com o FK99, não tem essas bordas aqui, ela é menor ó a princípio, o software, cara, tá, tá ok, só as bordas mesmo e a qualidade de construção, não sei se vocês estão vendo mas não tem um acabamento perfeito igual a da FK88 veio umas reabarbinhas aqui vou falar pra vocês que eu nem sei qual é esse aparelho como eu ainda não peguei o SFK99 eu preciso dar uma comparada na internet mas essa loja aqui eu já tô com o pé atrás com ela porque ela me viu o produto fake mas galera, assim, que eu posso falar de antemão cara, aparelhão bem bonito, velho se não for o FK, que não parece ser o software que tá bem diferente mas ainda assim é um aparelhão bem bonito se for o FK99 mesmo eu fizer os testes aqui e cara, ele for aprovado é um aparelhão que eu já tenho cliente esperando ele pra vender ele a 500 reais ó a parte traseira tá até bem acabada só não gostei dessas rebarbinhas aqui a tela não é ruim essa parte aqui, cara, você tem a música você tem exercício, cara bem bacana deixa eu ainda não sei mexer bem deixa eu colocar aqui, cara o menuzão parecendo o da FK mesmo deixa eu ver se eu consigo ver qual que é o aplicativo porque o FK ele só vem no Fitfly é galera, ó o aplicativo de fato é do FK vamos testar o produto aqui, cara se for original, beleza vamos abrir aqui a segunda cor galera, outro agravante pra eu achar que essa loja me mandou um FK99 fake é que na minha conta aqui é Diamante eles não enviaram eles cancelaram ou seja parece que eles assim, ó só mandaram numa conta nova que eu peguei cupom porque eles sabem que conta nova, cara grande chance de um cliente não tá acostumado a comprar e tal e não saber pedir abrir disputa então eles sabem que mesmo enviando produto fake eles ganham, né e isso me deixou bem encabulado mas ok, tá aqui, cara se for original aí eu vou deixar o link eu não vou deixar o link dessa loja porque eu não confio nela mas quem tá lá no grupo de WhatsApp quiser o link quiser arriscar beleza o que eu posso falar aqui é que o aparelho é bem construído eu não gostei de algumas rebarbas que vem na tela não foi o padrão que eu tive com o FK7888 mas essa caixa preta aqui, gente é fenomenal essa caixa preta aqui é absurdo eu fico literalmente emocionado quando eu dou de cara com o SmartShot, cara tão bem pensado tão bem acabado isso aqui, cara pra mim mostra um cuidado um zelo absurdo vamos tá abrindo aqui, cara só pra falar pra vocês eu já tenho um fornecedor validado desse produto inclusive na Shopee eu comprei lá já tem umas 8 peças desse produto aqui cara, nessa loja que eu vou falar quanto eu paguei paguei 200 reais em cada peça vou vender aqui a 500 reais porque o que esse aparelho promete aqui é muito bom ele promete ser o melhor até o momento o melhor SmartShot parecido com o Apple Watch ó, esse tá sem bateria vou ter que tá testando aqui já volto pra mostrar pra vocês galera, ó tá aqui, ó carregando depois eu vou testar mostro pra vocês cara, se veio certinho fico com aquele sentimento de tristeza porque o vendedor não mandou meus outros dois tinha comprado mais dois na sua loja a loja veio a Puruká enfim vamos terminar esse unboxing vamos pros últimos dois pacotes rapaziada esse aqui é o terceiro pacote vou tentar ser rápido vou deixar o nome da loja aqui comprei na Shopee essa loja era pra ser dois HW22 ou HW16 o anúncio da loja tava bem complexo mas a galera do grupo que recebeu dessa loja lá cara, acabou recebendo um FK75 se o produto for bom galera for bonzinho nem reembolso eu vou pedir caixa do HW22 já comprei várias peças desse produto ainda não consegui ter o original mas já tô com uma loja validada chegando dele pra mim vamos ver aqui pela qualidade galera aqui do produto do embalo já vejo que é a mesma coisa do outro não é o produto original é mais um produto pra gente pedir reembolso mas assim galera tô falando tô rindo mas faz parte do game é um risco que eu tomo sabendo que pode acontecer e eu particularmente não não fico muito preocupado com isso não é aquilo cara veio errado eu peço reembolso cara se conseguir reembolso bom se não conseguir cara faz parte do game eu vou vender aqui na cidade veio sem bateria depois eu vou tá testando aqui depois eu falo pra vocês e vambora pro quarto e último pacote quarto pacote aqui vou mostrar pra vocês ó veio por HK vou deixar aqui HK gente tá vendo bem rápido tá chegando no Nordeste cara com 10 dias isso aqui pro Nordeste é é excelente produto aberto vendedor validado esse aqui ó HW W26 cara pedi aqui na versão Plus ó capinha protetora top demais para agregar mais valor o produto carregador manual perdão gente não é capinha protetora não é película eu acho que essa película é até de vidro ó ele já veio com uma película eu coloco isso no anúncio mas vamos ver essa película que veio aqui não sei se é de vidro não sei como é que ela é a princípio é uma a princípio é uma película normal ó não sei nem como é que se usa pra falar a verdade mas como é brinde vou anunciar cara vai reforçar o brinde a princípio veio certinho vou testar se tá com bateria galera no mais é isso cara queria falar com vocês que cara a importação é um negócio maravilhoso vocês podem ver no vídeo lá dos HW22 mesmo vendo errado eu consigo ter lucro esse aqui é a mesma coisa mesmo vendo errado eu vou conseguir ter lucro é um aparelho que eu pago 100 e vendo por 180 aqui 200 reais com certa facilidade no HW22 eu vendi depois de 24 horas então assim bem rápido e ainda assim tem chance de eu conseguir pegar o meu reembolso galera pediu pra vocês se inscreverem no canal deixar o like aí nesse vídeo compartilhar tamo junto rapaziada link do canal do whatsapp do grupo do whatsapp vai estar na descrição cara tenho recebido vários feedbacks positivos com relação ao grupo a galera tá curtindo demais canal do telegram divido minhas estratégias cara não deixa de entrar lá vou deixar meu instagram passando aqui cara pra você me seguir lá quiser tirar alguma dúvida comigo é isso rapaziada tamo junto é só o começo fiquem com Deus fiquem com Deus tchau 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 tchau